Arrebatados, amigos Chegamos aqui para fazer um voo Chegamos para fazer um voo Fazer o testezinho do tri E vou mostrar aqui mais um pouco Como é que fica aí as eletrônicas O velão que vai é esse aí Tem uma amiga interessada aí no face Tem dois, né? Vamos ver aí Vamos ver aí Tem dois interessados atrás de trás Vou mostrar aqui mais um detalhezinho dele Pertinho aqui Aqui é onde fica o receptor Aqui é o receptor Como esse meu receptor da Flisky Ele tem duas antenas Aí eu coloco uma para baixo Fica ali embaixo Tem uma coisinha que passa ali Coloco outra aqui, ó Pronto Aqui eu nunca tive problema de perder sinal nem nada Olha Rodinha bem feita Acabada Aqui amarelinho Estou me esperando aqui o vento dar uma paradinha Para ficar melhor Hélice tripar Motor Mil KV Vinte Vinte e dois doze Com Hélice tripar, né? E Aqui não tem erro Do jeito que eu Esse bichinho aqui Ele é para Um localizador Vou ligar aqui daqui a pouco Os amigos vão ver Segura aqui, seu Tico, agora Segura aqui Eu filmando Segura aqui Isso Pronto Aqui fica aqui O senhor preste atenção aí Aqui eu uso um velcro Olha como é que eu faço aqui para voar Aí eu venho aqui Com a bateria Com a bateria aqui Já tem o canto certo Ali que eu regulei Para regular o CG Tem um topo Tem um topo lá De Aqui Um topozinho aqui De EVA lá E outro topo cá Porque a bateria Ela já se encaixa Perfeito aqui Eu venho com ela aqui Aqui ela se encaixa perfeita Ela não vai nem para frente Nem para trás Aí aqui fica ele Regulado no CG Certinho Aí aqui Eu faço o que? Pode usar assim Ou pode usar assim Tanto faz Um lado ou de outro Segura aqui Só fica Assim Tanto faz Pode usar o jeito que quiser Deixar assim Aí aqui eu venho com O Zine O Zine aqui Que é o marcador Aí programo ele Programo ele para 3,3 Aí 3,3 Aqui Pronto Aí coloca ele aqui Bem aqui E ataca O acinto Essa acinta aqui Não vai nem Eu só tenho essa Chega aqui E ataca aqui Aqui E ataca aí Fica assim Fica assim Basta mais Um pouco Um pouco aí Aqui Tá Beleza Valeu Fica assim Eu só não tenho dinheiro Mas não vou esperar não Que pode ser que o avião cai E eu morro E ninguém fala Não Quando eu morro Você está falando Liga Ninguém fala não Ninguém fala não Ninguém nem fala Nem morreu o cachorro Cadê que estão falando Um dos outros Então sai Aqui Aqui Você gosta Motor Motor É isso E aqui no canal 5 Detalhe Isso aqui É rolamento Essa barra de comando Aqui É rolamento E aqui no canal 5 Aí que é esse bicho Aqui que eu botei Você aperta no canal 5 Aqui Que eu programei Aqui no rádio As casas caírem Dos matos E tudo Aí tem como achar Né Soutinho Aí já vai E com ele Também Já vai aqui Aqui Do jeito que está Menos bateria E buzina E receptor Só Os amigos aí Vai ter que ter Seu rádio Seu receptor Seu bateria Mas é isso aí Vamos botar ele pra voar Daqui a pouco Nós retornamos Aqui um detalhezinho Aqui Mas não aperta nada não Bom Não Voltando aqui A gravação Ó Tá com um pouco de vento A gente E o traque já está lá longe Vamos Pega aqui Isso Não aperta aí Nesse botão aí não Que Isso Agora o senhor Tem que ficar Por lado de lá Assim né Tem que ficar vendo aí Soutinho O senhor está vendo o avião Seu tico Acho que o senhor Não está conseguindo Ver o avião Tô não Não está Falta A ver A capaixa até aí É Ele está Não Seu tico Mas o senhor Tem que filmar Assim Seu tico Ó Vendo o avião Aqui Seu tico Não é vendo ele lá Entendeu Vendo ele aqui Ó O senhor vai ver O ângulo Que o senhor vai ver Ele aqui Ó Aí É Seu tico Aqui é meio Bem invocado Para filmar Mas Tô aqui Tentando aqui Porque fica meio ruim O cara filmar E pilotar ao mesmo tempo Né Ó Jair Ó O trackzinho aí Pra Nani Voando com o vento Né Ó Já está Firmando É Já está Firmando É Aqui está Vendo aí Está com Um pouco de vento Né Sopi É Está forte Agora eu vou Vou tentar subir Um pouco Os amigos Vem aí Tem que filmar Pegar assim Que nem eu Ficar vendo ele Aqui no telefone Entendeu Não é ver Se eu tentar ver O avião lá não O senhor tem que ver Ele aqui no telefone Ó Está subindo Tirar um pouco De motor Fico ver aí Ó Tá Aqui é um rousinho Só Os amigos já viram Ele voando Né Só pra Demostrar Como é que ficava A eletrônica Porque aqui Ele fica certinho No CG certo Do jeito que eu Equilibrei Ó Está andando Sossegado Meio alto Né Soutinho É Vai Trazer Ele Assim Soutinho Ó Se eu Consegue Assim Se eu Ver ele Pera aqui Vê se eu Consegue Filmar Assim Pega Que nem eu Pega Aqui Assim Entendeu Assim Assim Pega Isso Isso E fique Prestando Atenção Nele Aí Não Aqui O senhor Vai pilotar Com ele Aí Entendeu O senhor Está enxergando Ele Tá Não Tô Não Deixa eu Trazer Ele Mais Pra cá Tá Enxergando Não Eu Tô Enxergando Ele No telefone O senhor Tá Enxergando Não Tô Não Tô Quê Tá Chegando Não Sotico Olha ele Sotico No telefone Arriba O telefone Mais Isso Tá vendo Agora Tentar dar uma passada Baixa Aqui Só tem que Filmar Trazer Trazer Ele Aqui Tem que Levantar Mal O telefone Isso Está conseguindo Ver não Ainda Tá Não É O filmador O filmador É meio fraco Pessoal Aí Ele É meio fraco O filmador É meio fraco É isso Aí Vamos Dá isso Mas tá bom O voo É O filmador Aqui É Meio Oi O filmador Aqui É meio Fraquinho Rapaz Mas olha ele Aí Pranando Aí Sossegado Isso O filmador Ele só sabe Pegar Na hora De decolar Mesmo Na hora Para filmar Ele Ele não Chega Não É isso Aí Um golzinho Hoje a tarde Para Desestressado Aqui O cara só Em casa Estressa E Está Com Um vento Forte Mas eu aconselho Os amigos Voar Quem for voar Voar sempre O vento parado É melhor Quem vai começar Tem um amigo Que vai começar Eu aconselho Voar Vento parado Já vai ficando Longo o vídeo Aqui Eu vou pausar Aqui Pessoal Porque Fica ruim Lá para O canal A internet Lá é Meia fraquinha E fica Muito longo Só vou Trazer ele Aqui Vou pausar Isso aí Né Ó Valeu Daqui a pouco Eu faço outro vídeo Valeu Ficando por aqui Deixa eu Trazer ele De novo Ó Bastante comando Bastante comando Atende bem Valeu Ficando por aqui Vídeo Vídeo Ficando por aqui Vídeo Vídeo